Eu comecei a trabalhar com fotografia em 1982. Eu tinha um amigo, que é o Antônio Duarte, montou uma foto em Morraú, chamado Fotone. E como eu estava, eu tinha acabado de fazer um curso, de me formar na UERJ, e estava parado esperando alguma coisa que ajudava. Foi a minha primeira experiência com fotografia, e que dali em diante eu não parei mais. Inclusive, depois daquele dia, a questão da minha formação acadêmica mudou totalmente. Eu me formei numa área técnica, né, que foi topografia, e nunca trabalhei só com fotografia, até hoje. E aí, como é que veio a ideia do projeto Baixada Preto e Branco? A Baixada Preto e Branco veio em cima da experiência que eu tive enquanto repórter fotográfico desses jornais, de grande peça do jornal Um Dia, principalmente, em que a gente era lotado no sal da Baixada, e a gente só cobria miserabilidade e violência. E a gente percebe, eu percebi, que tem muita coisa bonita na Baixada. A Baixada tem belezas, patrimônios naturais exuberantes, patrimônios históricos que passam pela história do Brasil, patrimônios materiais, prédios, e que precisava ter visibilidade nisso, para que as pessoas tivessem a sensação de pertencimento à cidade. Porque também uma outra coisa que a gente percebeu é que as pessoas não gostavam dos locais onde moravam, não se sentiam bem, porque não conheciam essas belezas ou porque não conseguiam ver. A nossa proposta foi dar visibilidade a essas imagens. E, infelizmente, a gente conseguiu transformar isso num livro. E como é que foi a ideia do Ilustres Anônimos? O projeto Ilustres Anônimos existe há 15 anos. Esse ano a gente está fazendo a 15ª edição, que é o quê? É um projeto também de visibilidade, através da fotografia, de personalidades negras. São pessoas que atuam na cidade, que desenvolvem o trabalho social, cultural, e que passam anonimamente pelas ruas. Sabe, é o presidente de uma associação de moradores, que está ali contribuindo para a melhoria do seu bairro. É o... É o pastor evangélico, que está ali preocupado com a sua comunidade. É mãe de santo, que tem atividade no seu terreiro. Enfim, todas as pessoas, são personalidades que desenvolvem uma ação social e cultural e que passam anonimamente. Nós resolvemos dar visibilidade a essas pessoas. A gente prioriza a questão racial, a questão do negro, em função da própria dinâmica social. A gente entende que você dá visibilidade à questão do negro, você levanta a autoestima e trabalha melhor a questão da visibilidade positiva. Esse ano, principalmente, nós estamos, por ser o 15º ano do projeto, nós temos a proposta, que já foi encaminhada à Supervia, de realizar a exposição, a abertura da exposição, na Central do Brasil. E a gente caminha para a forma que aconteceu positivamente e realizar um grande evento totalmente voltado para a Baixada Fluminense na Central do Brasil. e a gente caminha para a Baixada Fluminense